E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá muito rapaziada, o vídeo tá louco, louco, louco Porque hoje eu vou jogar com o Tubarão Branco, o tubarão mais famoso do planeta Mas vai ser um tubarão branco diferente rapaziada Então antes de eu começar a falar aqui ó, brota o like, arrebenta no like Vê se o sininho tá marcado, se você não é inscrito se inscreve aí no canal Dessa moral pro tubarão, meu Instagram está aí embaixo Se você ainda não é fechado com o tubarão no Instagram, vai aí embaixo e adiciona o tubarão lá, beleza? É o seguinte rapaziada, hoje eu vou fazer isso aqui galera, eu vou fazer isso aqui Eu vou comprar o tubarão branco homem de ferro, malandro O bagulho aqui tá insano Vamos lá rapaziada, vamos lá Pra vocês verem como o bicho é cavernoso, malandro É o cão chupando manga esse daqui cara, 439 gemas Eu tenho 1134, tá complicado rapaziada, tá complicado Consegui gemas, eu passei o segredo pra vocês e vocês não estão deixando o tubarão pegar gemas rapaziada Vambora, ele é nosso Uh, 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 uh Olha isso, tudo no máximo galera, tudo no máximo Não vou nem equipar ele aqui Vamos direto pra nossa jogatina aqui Tubarão branco homem de ferro Cara, fala pra mim Não é parecido com homem de ferro não rapaziada, não é parecido não? Vamos ver aqui o crescimento, tubarão zumbi Não quero saber, tubarão zumbi Não quero saber, tubarão zumbi Mesmo o tempo vivo e vambora rapaziada Vambora que o jogo tá insano demais Brota aquele like, arrebenta no like Rapaziada, arrebenta porque tá demais Cara, tu tá comprando essas skins aqui Doida cara, doida, doida, doida A Ubisoft tá de parabéns, é só skin cavernosa cara Só skin topdeira demais Mas vamos lá, vamos lá rapaziada Olha só, já toma aqui no mar Beleza, show de bola Vamos lá rapaziada Já pegamos a joinha aqui Joia muito bom Caraca, malandro Daí Era pra mim jogar com ele sem nada Que ia dar pra ver legal aqui Cara, ia dar pra ver legal aqui Ó rapaziada Eu diminuí como vocês pediram aí Eu diminuí a qualidade aí Mas Não está travando Pra mim não está travando Caraca, ele caiu em todas as bombas Trevinho não ajudou em nada, né cara A Trevinho tá Vacilão da porra, mano A Trevinho tá vacilão da porra mesmo Vambora aqui Vamos no fundão Vamos no fundão Uhul Moleque Pega geral aqui, tuba Pega geral aqui, ó Destrói geral aqui Já desce Já desce aqui com ódio Uhul Moleque Tubarão branco Homem de ferro Caraca Que isso, cara E essa daqui a gente não pega não Tem que deixar pra nossa lulinha ali, ó Beleza Eu esqueço, cara Tubarão branco era pra pegar tudo, mano Aqui já não é tão legal pra gente, hein Pega aí, ó Beleza Vamos destruir tudo aqui, rapaziada Beleza Já tomo na febre de ouro aqui, ó Já tomo na febre de ouro aqui Vambora Pega tudo Cara, bomba nenhuma a gente pega, rapaziada Bomba nenhuma Tá vendo aí? Nenhuma Nenhuma bomba aqui Aí complica Beleza Dessa aí, ó Pega joia Pega joia Pra gente poder gastar no jogo, galera Pra gente poder gastar no jogo aqui Pega geral, malandro Pega todo Baleião Caraca, moleque Baleião de ouro, parceiro Baleião de ouro Explode tudo aí, ó Explode tudo aí, ó Beleza Show de bola Vamos passar pra cá Vambora Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima Aqui, ó Não tem Caraca, peguei um montão de peixe aqui agora, hein Tem um puta aqui atirando na gente Cadê? Não destruiu, porra Trevo Ah, moleque Que mole, malandro Que mole Vamos gastar uma joia aqui, cara Vamos gastar uma joia aqui Pô, Trevinho Tá fogo, malandro Não sei se eu vou jogar mais que o Trevo, não Porque ele não ajuda, porra Tá demorando muito pra destruir a bomba, cara Demorando demais, malandro Mega febre, galera Mega febre Vambora Pega tudo aqui, ó Beleza Show Pega geral Pega geral Já pegamos três baús aqui, ó Uh, moleque Que isso, ó Que isso, hein Agora ele destrói a porcaria das bombas Pilantra, né Pilantra Destruiu as bombas Agora que não precisava Ah, agora ele salvou Agora ele salvou Catar um barulho de vidro Quebrando, malandro Pega que tá quebrando vidro aqui, ó Vambora, tuba Explode ele Boa, garoto Aí sim, ó Aí sim Pega esses tubarões aí Pega geral Pega geral Uh Vambora Vamos invadir aqui, rapaziada Vamos invadir aqui Que aqui o couro come É sempre febre de ouro também, hein, moleque Sempre, rapaziada Sempre Beleza Show de bola Tem que pegar aqui as paradas no miudinho No sapatinho Que a gente não pode dar mole aí Já caí ali, galera Já caí ali Tentei Tentei não cair ali Mas não deu Mas não deu Cara, que esses peixes aqui alimentam demais, cara Alimentam demais esses peixes aqui Vambora Vambora Caraca Pega geral Pega geral Uh A garota Olha o tamanho do monstro Beleza Cadê o tartarugão Ah Ou caraca Ou caraca Vem aqui Querer trocar o terror aqui Pegamos um dólarzinho ali, né Boa, garoto Desce aí, tuba Desce aí Pega ali, ó Tem uma letra ali, né Mas vamos pegar tudo aqui primeiro Vamos pegar tudo aqui primeiro, beleza Peguei a letra ali A nossa Opa Joiazinha aí, ó Joia que a gente gastou no jogo Beleza Isso tá inexplicável, cara Isso tá inexplicável Beleza Show Show Pega aí Esse ourinho aí, ó Beleza Cara, não destruiu Que isso, malandro Pega aí, ó Boa, boa Caraca, a bomba passou ali perto da gente, malandro Aí Nós passamos perto da bomba, né Pega aí, ó Boa Pega aí, ó Canhão reciclador vazio Show Eu tenho que subir, hein, rapaziada Eu tenho que subir aí, ó Pegou Boa A lulinha pegou geral A lulinha pegou geral Cadê o trevo Destrói ali, trevo Ele não destrói Tá vendo, rapaziada Ele não destrói Ele não destrói Vamos subindo aqui, rapaziada Vamos subindo aqui Vamos ver se a gente viu o avião Destrói ele Destrói Não destruímos eles, malandro Olha isso Não destruímos, malandro O bicho tá como? Caindo na rebomba toda, mano Caindo na rebomba toda Tá Destrói Pega aí, ó Boa, boa, boa Vambora Pega esse puta aí de arpão aí Querendo pegar a gente Caraca, a febre de ouro tá vindo direto, hein Ué, pensei que tinha vindo febre de ouro Ué, veio febre de ouro Mas as paradas não ficou de ouro, não A rebomba Viu, a rebomba não ficou de ouro, não Pega ele, pega ele Ih, moleque Outra joia, rapaziada Aí sim, malandro Aí sim É muita joia pro tuba Vambora Pega aí, ó Vai na frente, trevo Vai na frente Boa Agora ele agiu bonito Ali, trevo Ali, trevo Ali, trevo Destrói essa bomba aí Boa, garoto Ih 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 Aí O bichinho é top, mano O bichinho aqui é top, mano Uh, uh Cara Mega febre, galera Mega febre, beleza Show de bola Vambora Tubarão branco é o cão chupando manga mesmo, né, cara O bichinho é bolado, cara O bichinho é bolado Vamos lá Pega todo mundo aí, ó Mega febre, moleque Segunda mega febre do dia Segunda mega febre do dia Aí, ó Boa Fui pro lado errado Isso aí, ó Turma Isso aí Mas já tinha acabado também, né Quatro baú diário, rapaziada Quatro baú diário Pega todos Cara, moleque Aí sim Ouro é sempre bom, né, galera Ouro é sempre bom Tinha que ter um baú de gemas, né, cara Tinha que ter um baú de gemas Vambora, vambora Pega aí, ó Tubarão branco Caraca Outra joia, galera Outra joia Eu ganhei mais 10 joias nessa gameplay aqui, galera Papo 10 Eu ganhei mais 10 joias nessa gameplay aqui Outra febre de ouro aqui Ó, vamos aqui por baixo aqui, cara Ah, não Aqui a gente vai voltar, cara Aqui a gente vai voltar Vamos aqui por cima Vamos por aqui Vamos por aqui Aqui a gente vai voltar Pega eles aí, ó Agora tá fedendo a peixe, né Tá fedendo a peixe Vambora Ih, moleque Esse tubarão é blindado, malandro É de aço Tubarão de aço, malandro Aí Ih Tá mergulhador pra caraca, malandro Boa Ah, moleque Desce, tuba Desce, tuba Desce, tuba Pega geral Pega geral Pega geral Isso aí, moleque Mega febre de novo, rapaziada Mega febre de novo Boa Aí ninguém merece, né Ninguém merece Beleza Sobe aí, tuba Sobe aí Cadê os itens, galera Cadê os itens Caraca Mega febre morta Minha, cara Mega febre minha morta Nem acredito nisso Porque eu não achei Eu não achei nada Eu não achei nada aqui Cara Boa Esses barquinhos aqui Quer tirar onda com a gente Rapaz, tá louco Vambora, vambora Desce aí, tuba Desce aí Pega geral aqui Ih, moleque Vambora Caraca É muita febre de ouro É muita febre de ouro O que é isso aqui Boa Apareceu um anúncio ali Vambora, rapaziada Vambora Que o coro vai comer Tem nem mais as bombas aqui Como a gente destrói tudo A gente destrói tudo, cara A gente destrói tudo aqui Boa Pega tudo Pega tudo, tuba Pega Pega esse tubarão aí Pega esse outro tubarão aqui Vambora, moleque Boa, garoto Boa Desce aí, tuba Desce aí, ó Pega aí, ó Galera Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí Beleza Show Vambora, rapaziada Vambora Vamos no máximo Ó Cadê o avião Fala, avião Boa, garoto Isso aí Caraca Quando ele fica assim É sinistro, hein, galera Pô, topzera demais, ó Caraca, mano Daí É muito foda o jogo, cara Na moral Caraca É ouro demais, mano Passei Passei Tinha a letra aqui, viu Tinha a letra aqui, ó Show Ihhh Desce aí, garoto Desce aí Vambora Vambora Destrói tudo Barquinho que tá aqui, ó Esqueci, galera Olha isso, rapaziada Meu recorde é 22k com o tubarão Valeu Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Yêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêėjêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.